Olá meus amigos, estou aqui em casa e abri a geladeira, dei de cara, com 8 espigas de milhos. Aí eu pensei, vou fazer um bolo de milho cremoso e vou postar para vocês ver como faz um bolo cremoso de milho facinho, sem açúcar, com adoçante, delicioso e bem magrinho. Olha, o que eu vou usar aqui, eu tenho aqui cortado, 4 espigas de milho, eu tenho aqui 6 ovos, 1 colherinha de sal, 4 colheres de sopa de manteiga, eu prefiro manteiga, eu não gosto muito de margarina, porque a margarina é sintética, eu prefiro a manteiga. 1 litro de leite, leite sem lactose também, e vou usar aqui, 2 xícaras e meia de adoçante. Se você quiser fazer com açúcar, fica a priteração de cada um. Mas como a nossa proposta é fazer um bolo com baixa caloria, eu estou usando adoçante. O adoçante pode ver que ele é até mais leve, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro colocar o milho aqui no liquidificador, em duas etapas, tá? Para não carregar muito o liquidificador, vou bater bem. Vou dividir a metade desse milho, como eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Vou pôr a metade do leite. Vou pôr 3 ovos. A metade da manteiga, tá? Vai mais ou menos 2 colheres, ó. Se você quiser fazer só 4 espigas de milho, é essa quantidade, tá? Vou usar também um pouquinho de sal. Uma colherinha de chá, mais ou menos, de sal, tá? Tem pouquinho mesmo, só para dar uma quebrada. E já vou colocar a metade do meu adoçante, ó. E vou bater. Rapidinho, a gente bate isso aqui, ó. Ó, já está bem batido. Tá? Ele vai ficar bem líquido, porque é um bolo cremoso mesmo, tá? Olha aqui como ele fica, ó. Líquido mesmo, tá? Aí, o mesmo processo, eu vou fazer com o restante. Pegar o resto do milho. O milho, a gente não coloca fermento, tá? Porque não vai fazer o bolo, fermento no milho aqui, não vai dizer que crescer, não. Não vai adiantar nada. Também não mistura farinha. Tem gente que mistura farinha ou fubá no bolo. Eu prefiro só com o milho puro mesmo, tá? Principalmente agora, que é época de milho. Então, é legal a gente aproveitar as épocas, né? Aqui que nós temos. E fazer. O milho é uma delícia e super nutritiva, né? Então, aqui eu vou colocar o resto do leite, ó. A manteiga, vou deixar só um pouquinho pra me untar, depois da forma ali, ó. Tem pouquinho. Vai os ovos. Mais três ovos. Vai uma colherinha de sal, de novo. Que é o restante da receita, né? E o restante do adoçante, ó. Então, depois a gente vai misturar, tá? Então, não precisa... Enquanto bate lá, eu vou botar qualquer coisa aqui, ó. Né? Que é o que eu faço? Volta no botão lá. Tá? Tá pronto. Agora, só pra misturar, bem aqui, ó. E vou dar uma misturadinha aqui, ó. Pra ficar uniforme, as quantidades do adoçante, os ovos, né? O sal, que eu coloquei. Tá? Então, aqui, ó. Que eu vou colocar na assadeira, ó. Despejar ele aqui, ó. Meu forno já está aceso, tá? Já está quente, ó. Forno. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pra assar. Que ele vai ficar aqui, mais ou menos, aproximadamente uma hora, tá? Então, daqui a uma hora, eu mostro pra vocês como ficou o nosso bolo de milho. Pois é, gente, ó. Já passou uma hora e está aqui o nosso bolo. Está quentinho ainda, ó. Está bem morninho, ó. Olha só que situação. Olha aqui. Ó, vou partir no meio, pra vocês verem aí como esse bolo fica. Ó. Cremoso mesmo.